O que fazer com as estereotipias dos nossos pequenos? Quando a gente precisa intervir nos movimentos repetitivos ou naquelas falas repetitivas sem função? Estereotipias são aqueles comportamentos repetitivos que muitas crianças com autismo apresentam, principalmente depois dos dois anos de idade. Então, podem ser aqueles movimentos com os bracinhos, pode ser correr de um lado para o outro, pode ser procurar ângulos com os olhinhos perto da parede, pode ser ficar pulando, ficar em buscas sensoriais, pode ser ficar repetindo coisas sem função de comunicação, só com a função de autoestimulação. Vários comportamentos repetitivos que às vezes são muito chamativos e que outras vezes podem ser dentro da cabecinha das crianças e que pode ser que a gente pouco perceba que elas estão fazendo. As estereotipias têm como principal função autorregulação da criança. Muitas vezes, por as crianças terem alterações sensoriais graves, importantes, elas fazem uso de movimentos e de repetições para se regularem. Pode ser que as estereotipias tenham outras funções também. Algumas vezes, quando a criança aprende que determinada ação, por exemplo, faz ela se esquivar de tarefas, ela pode repetir com essa função e podem ter outras funções que são mais raras de se ter. E que o analista do comportamento, um terapeuta comportamental, vai saber identificar. Mas, na grande maioria das vezes, essas autoestimulações são por conta de alterações sensoriais. Então, e quando essas estereotipias precisam de ajuda, precisam de intervenção? Quando elas trazem prejuízo para as pessoas que as têm ou para outras. Por exemplo, quando isso envolve agressão física. Quando elas se machucam ou machucam os outros por causa dessa necessidade sensorial. Ou quando traz uma alteração de atenção tão grande que a criança não consegue parar de fazer aquele movimento e quer e tem outras necessidades, mas não consegue parar de fazer aquilo. Então, como que a gente intervém? Qual é a conduta para ajudar nesses momentos e nessas situações? É sempre tentar redirecionar para alguma outra atividade que traga sensações parecidas, mas que sejam mais funcionais e que sejam melhor para aquele indivíduo. Por exemplo, quando a criança se morde e muitas crianças têm calos nas mãos de tanto se morder que às vezes pode ser por uma questão sensorial. Existem mordedores que colocam num colar e que a gente pode redirecionar e dizer eu entendi que você precisa morder, tá tudo bem, mas aqui não. Morde esse e a gente redirecionar para o que é mais adequado e melhor para ela. Uma outra coisa também, por exemplo, uma criança que tem busca sensorial que precisa o tempo todo ter a necessidade de pular ou de perceber existem alternativas que as terapeutas ocupacionais entendem como roupas de compressão, algumas outras questões que ela usa para ter aquela mesma sensação que não precise de tanta busca, de tanto sacrifício da própria pessoa ou da própria criança. Esse assunto é importante, tem muitos outros aqui no canal já aproveita e se inscreve e dá um joinha nesse vídeo e manda para alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E o que a gente precisa também fazer é uma análise funcional desse comportamento. Precisamos entender no ambiente se tem alguma coisa desregulando essa criança que ela precisa e fica tanto em busca ou se são questões neuroquímicas e também uma discussão em equipe multidisciplinar junto com o médico para ver se eventuais questões, eventuais medicações podem ajudar. Mas sempre o nosso foco tem que ser na criança ou na pessoa que tem as estereotipias, o que é bom para ela, o que ela precisa e não do que nós achamos que ela tem que fazer ou deixar de fazer. É muito importante cuidar dos fatores que podem estar desorganizando e estressando essa criança porque as estereotipias e a desregulação e a necessidade de regulação vem muitas vezes porque elas estão em um ambiente alterado. E quando eu falo sobre ambiente, cuidar do ambiente, eu não estou falando sobre o ambiente físico, só de cuidar de luzes, sons, alterações e quantidade de estímulos, alterações de estresse físico para a criança. Eu também estou falando de demandas, excesso de demandas, de cuidado com como nós falamos e o que nós estamos pedindo para essa criança, se ela está ficando irritada, se ela está ficando muito alterada, como é que nós estamos conduzindo as terapias, conduzindo o dia a dia dela. Eu espero que te ajude com o seu pequeno. E lembra que o nosso foco tem que ser sempre como é que está esse outro ser. Essa criança, ela está bem? Ela está sorrindo? Ela parece estar feliz? Ela parece estar organizada? O nosso foco e a nossa referência tem que ser o bem-estar dela. Então, traz o seu olhar para este ser. Traz o seu olhar para a criança. Eu espero que esse vídeo te ajude a fazer isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.